Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Pra acalmar Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a calma E determinante tempo pra curar ferida Sou eu que eu faço, quem é o homem para o ouro porto final Onde eu não coloquei, não é de desespero Enxugue a sua saca, é tudo pra carmelo Você precisa confiar e descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa, quem te prometeu garante